A esquerda está destruindo a América do Sul e eu posso provar. Venezuela. A Venezuela vai terminar o ano como o país mais pobre das Américas, assolado por uma grave crise humanitária. A inflação desde o início do ano passa dos 500%. Nós fomos até lá para ouvir a população e mostrar como é a vida do país mais miserável do continente. De quarta economia do mundo nos anos 50 e dona da maior reserva de petróleo do planeta para a nação mais pobre das Américas. É assim a realidade da Venezuela. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o país está abaixo até mesmo do Haiti, um país devastado por terremotos, ciclones, violência e instabilidade política. O cálculo é feito com base no PIB per capita, ou seja, uma divisão de tudo que o país produziu pelo número de habitantes. Cenário catastrófico, que também foi revelado por uma pesquisa independente sobre a condição de vida do povo venezuelano. Na capital Caracas, as filas nos postos são comuns porque o governo vende gasolina que vem do Irã e regula o fornecimento. Victor Álvarez é economista e ex-ministro da indústria durante o governo de Hugo Chávez. Presidente que deu início ao atual período autoritário e morreu de câncer em 2013. Ele não vê mudanças que possam tirar o país do caos. Desigual desde o ponto de vista social, onde vamos a ver uns sectores muito prósperos, muito puxantes, coexistindo junto a outros sectores sociais, que se mantêm sumidos na pobreza e na exclusão. Cuba vive um capítulo inédito. Milhares de pessoas saíram para protestar contra o governo pela primeira vez em mais de 60 anos. Ou seja, desde que a Revolução Cubana assumiu o poder na ilha. Gritos de liberdade e abaixo a ditadura se multiplicaram. Pessoas foram às ruas em mais de 20 cidades e povoados, denunciando uma grave crise sanitária e econômica. O presidente Miguel Dias Canel respondeu em cadeia nacional com uma convocação aos cubanos. O presidente foi acusado de estar chamando uma guerra civil. E nas redes sociais não faltam vídeos mostrando a polícia reprimindo os manifestantes. Não há comida, não há medicamentos, não há liberdade. E isso coincide com os relatos de manifestantes entrevistados pela BBC. Os protestos começaram em San Antonio de los Banhos, a sudoeste de Havana. Mas rapidamente se estenderam a várias cidades, de leste a oeste do país. O descontentamento já vinha se manifestando havia meses. E inflação sem controle. O atual governo levou a Argentina a uma crise econômica sem precedentes. Você vai ver que muitos argentinos decidiram deixar o país para tentar a sorte longe da terra natal. Distante das imagens que fazem de Buenos Aires, uma das cidades mais visitadas da América Latina. É um país com sérios problemas. Inflação acima dos 50% ao ano. Desemprego em alta. Fome. Falta de perspectiva. Nessa Argentina, alguém como a Mirasol, que tem 49 anos, encontra dificuldades para retornar ao mercado de trabalho. Descrente da Argentina, Mirasol decidiu migrar para o Brasil. Com o filho, vai morar em Santa Catarina, onde já está a filha mais velha. Não é que eu pense que o Brasil é um paraíso, que é o melhor. Mas sendo a América Latina, as pessoas são agradáveis e têm mais estabilidade. Ela perdeu a esperança na política do país. Não confia no presidente de esquerda, Alberto Fernandes. Para mim, pessoalmente, não começou a governar. Para mim, não mudou nada. Piorou. Há muito mais inflação do que antes. Para tentar conter a inflação, Alberto Fernandes baixou um congelamento de preços. Medida considerada desastrada pelos especialistas e que não surtiu efeito. Desiludidos com o próprio país, cerca de 100 argentinos se mudam para o exterior todos os dias, de acordo com dados oficiais. O que está fazendo? De certa forma, você perde a confiança na Argentina, nesta Argentina do presente, também na Argentina do futuro? Que o futuro não existe ainda, não. Então, a gente não sabe o que pode surgir. Mas com a gente que você tem e as políticas que você tem, se o futuro é isso, o futuro não tem futuro, não. No Brasil, a família quer chegar em março. Eles vão morar no litoral do Rio Grande do Norte. O Cláudio quer manter o trabalho de terapeuta, com atendimentos pela internet. Sobre a Argentina, que o viu nascer, ele afirma que muito se perdeu. Acontece que a Argentina, dessa história tão bonita, de cultura tão bonita, você só encontra na história. Na vida cotidiana, todos os dias, não tem mais isso.